Está aqui, né? Está aí, portanto, a gente vai mostrando aqui essas famílias, né? Alguém quer falar mais alguma coisa aqui a respeito da situação de vocês, né? A senhora aqui... Como é o nome da senhora? Maris e do Soares. A senhora está aqui para tentar conseguir uma moradinha. É para mim, porque o meu terreno é lá no Alia, traído, traído, sabe? É para meu gênero, para minha menina, que ela tem um menininho novo, ela não pode ficar aqui. Aí eu vim no lugar dela. A senhora é casada? Lá no outro terreno. Mulher, tu fala mais filhos. Eu tenho dois filhos. Aí eu vim trabalhando de faxina, lavando roupa de gã, e só doendo da pressão, não tem onde morar, pagando 150 de aluguel sem poder. É. É. Está bom, hein? Vai mostrando. Alguém quer mais falar? O senhor também está aqui tentando conseguir um... Conseguiu um terreno para mim, que eu não tenho onde morar. É, esse movimento de vocês que estão aqui é uma forma de protestar para que a administração possa, assim, fazer alguma coisa para vocês. É, fazer alguma coisa para a gente aqui. O senhor é casado? Sou casado. E com os filhos? Tenho quatro. Aí o senhor está lutando aqui, também falando em nome dos que estão aqui presentes. E falando em nome da população aqui, temos também que não preste, muitos não tem onde morar, não tem emprego certo, paga aluguel caro. É o senhor que eu falei comigo. É, o senhor arruma para comer. Como é que é a situação dessas famílias aqui convivendo todos os dias, né? Porque à noite vocês não dormem aqui? Não, aqui nós não dormem. É questão de segurança, né? É, só segurança, as mesmas barracinhas ali só para ter o local certo, né? Até de dia quando ele sai, eles vêm e rasga. Aí aqui, esse terreno aqui era abadonado por uns quatro anos, disse que ia construir aqui, não construiu. E está abadonado, é ponto de droga. Isso. Porco, caga, lixo, cachorro morto, tudo, ele bota aqui. É importante o senhor aproveita e faz aí um apelo para que a nossa autoridade, a exemplo do prefeito, possa então, né, ver a situação. O apelo que eu posso fazer é que você abra a mão desse terreno. Ele vem aqui, né? Vem aqui, vem aqui para abrir a mão desse terreno para essa família pobre. Vem já alguma coisa, né? Vocês não estão incluídos em nenhum cadastro? Estamos, a gente já está nos cadastro. Depois dele ela vai falar, vai. Ok, para a senhora quiser falar também, né? Eu vou falar o quê? A senhora é uma das sem teto que está aqui nesse local. É, eu estou solto a parar, desempregado. Tem dois, né? A senhora quer uma teto, uma teto, uma teto, uma teto, uma filha. É, eu queria fazer uma teto. O pessoal da prefeitura vem aqui porque eu estou aqui, porque eu não tenho casa, sou separada, tenho dois filhos. E não tenho condições de pagar um aluguel, eu pago 150, já é da pensão da mesma menina. É, como é o meu nome da senhora? Já é filha da Pouco do Luiz. Celiano. Pois é, a gente vai mostrando, daqui a pouco a gente vai mostrando mais as pessoas, se aproximando, né? Hoje aqui praticamente é para estar lotado devido ao trabalho, né? É, vai lotar daqui a pouco. Fazer que nem o rapaz disse, né? Que o melhor que a gente tem que fazer é ceder esse terreno para a gente, né? Que nem eu que tenho quatro filhos e a gente vive só do emprego do meu marido, que não é muito. E paga aluguel, 150 de aluguel. Não tenho bolsa de família, não tenho nada. O que eu tenho a dizer é isso. É, durante esses dias que vocês estão aqui e não vem ninguém da prefeitura. Como você vê a atuação da prefeitura, não vir aqui, olhar para essas famílias e fazer alguma coisa? A gente viu um abandono aqui da prefeitura. É, muito irresponsabilidade, né? Porque se ele não quisesse isso, ele tinha reformado, né? Tinha fazendo alguma coisa. E ele não fez isso. Não fez isso. Deixa eu... Vai! Vai, querida, vai, querida. Vai, querida, vai alguma coisa. Vai, Dete, fala aí, Dete. Eu vou fazer um barracinho. Vim lá, Dete. Vamos fazer essa barraca aí. Cobre logo essa casa. Se passar para aqui para dentro e tomar posse e pronto, e acabou. Isso é isso que a gente tem que fazer. Ei, Chine! Querendo moradia! Querendo moradia! Querendo moradia! É isso que você quer!